Hoje quero começar contando a história da minha vida. Quero falar pra vocês de um homem que se desvide de uma determinada igreja e que na realidade este homem é apenas uma farsa. Eu acredito que ele é um falso profeta, porque uma pessoa que tenta destruir pastores pequenos, que tenta destruir famílias, quando não fazem o que ele quer, é porque uma pessoa dessa pra mim não é um homem de Deus. Então eu quero começar hoje contando a história da minha vida pra vocês. Essa igreja, que era uma igreja que eu fui pastora há muitos anos, mas a partir do momento que começaram a acontecer coisas difíceis na minha vida, eles me escorraçaram, eles me tiraram, me jogaram pra fora da igreja, me deixaram simplesmente na miséria. A minha vida ficou numa situação tão difícil que eu não sabia nem o que fazer da minha vida. Eu não sabia nem o que fazer da minha vida. Então eu fiquei numa situação muito difícil, meu esposo desempregado, meus filhos num desespero grande. Eu, principalmente, eu fiquei numa miséria tão grande que eu comprava um ovo e meio quilo de farinha pra me comer com a minha família. Então hoje, eu tenho-se uma revolta, porque agora vai começar de novo as eleições, esse ano de 2014. E lá vem o Josué Bencio de novo, lá vem o Martinho Carmona de novo, com aquela cara de santo que quer ajudar a igreja, que quer ajudar o povo carente, que quer ajudar as pessoas que precisam. Mas na realidade, gente, eu vou começar e vou contar toda a história da minha vida pra vocês. Vou contar tudo o que eles fizeram comigo. Me roubaram, atrapalharam a minha vida, me julgaram na justiça. E até hoje, eu tô com o processo na justiça. Se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu já estaria morta. Porque até mandaram me matar, eles me mandaram me matar. Mas pra glória de Deus, eu tenho marido, tenho Deus na minha vida. Eles dizem que nós que somos pastores pequenos, não somos de Deus, porque todo rebelado é do diabo. Só que mal eles sabem que Deus não faz acepção de pessoas. E o Deus que eu sirvo é um Deus tão grande que hoje, Deus tem abençoado a minha vida. E eu quero começar, quero contar pra vocês e vou continuar fazendo esses vídeos e vou mostrar toda a minha história pra vocês. Vou mostrar quando eles me jogaram fora da igreja. Vou mostrar quando eles tentaram me matar. Vou mostrar tudo pra vocês. A partir de hoje, vai começar a história da minha vida. Que eu quero que todos vocês saibam, pra vocês saberem quem é o verdadeiro Jouzu é benção da igreja do Evangelho Quadrângulo.